Salve pessoal, sextou aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo inédito da série Mimes com História. Mas antes de a gente mergulhar no nosso tema que diz respeito ao TBT da última quinta-feira, eu quero dizer muito obrigado a todo mundo que tem frequentado esse espaço desde 14 de dezembro de 2020. Porque sem vocês não teria sido possível o canal atingir a marca que atingiu nesta sexta-feira, 20 de outubro. Um milhão de visualizações, pode parecer pouco, 12.700 e poucos inscritos, quase 12.800. Crescimento orgânico, às vezes a gente gostaria que fosse muito mais do que isso. Lamenta que as pessoas às vezes não entendam certas coisas que são ditas aqui, mas existe uma coisa chamada liberdade de expressão. Não confundir com liberdade de opinião para você dizer a besteira que for, mas liberdade de expressão para expressar o que se sente com argumento. E aqui a gente sempre disse as coisas com argumentação sólida, com embasamento. Inclusive no âmbito do que concerne o canal, que é a área de esporte a motor. Então, muito obrigado a vocês. Até aquelas pessoas que deram dislike em qualquer vídeo do canal. Não tem problema. Dizia a velha máxima, falem mal, mas falem de mim. Então, que sigam falando do Amil por Hora com o Rodrigo Matar pelas próximas um milhão de visualizações, pelas próximas milhares de pessoas que vierem por aqui. E deixe seu like, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal. Se você ainda não é do clube de membros, participe. É muito importante a sua participação. Deixe o seu Valeu Demais e contribua com o Pix através da chave CPF 025-556-957-29. Bom, a personagem da série Minis com História, a gente já falou bastante dela no vídeo do TBT, porque foi o carro protagonista da façanha registrada em 83 de um carro campeão mundial com motor turbo. E aqui está. É da minha coleção de clássicos de competição, a Brabham BT52B, que ajudou Nelson Piquet a se tornar bicampeão mundial de Fórmula 1 na temporada de 1983 no Grande Prêmio da África do Sul. Deixa eu mostrar por outro ângulo para facilitar para vocês. Essa é a versão BT52B e é exatamente o carro com que Nelson Piquet vence o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, a penúltima etapa da temporada de 83 a 40 anos no circuito britânico de Brands Hatch. Se vocês notarem nas fotos que estão aí sendo postadas, o carro tinha as mini-asas nas derivas laterais da asa traseira. E a característica desse carro, a BT52, depois do BT52B, era muito comum a todos os Fórmula 1 daquela época, que tinham experimentado uma transição de regulamento que aboliu o ground effect, que aboliu o efeito solo para virem os carros de fundo plano, os carros de fundo chato. Então, havia um hiato de seis semanas entre a elaboração, a divulgação do regulamento e o início do campeonato, mas o Gordon já estava trabalhando no projeto. Em três meses, o carro saiu da prancheta direto para a pista e em seis semanas foi testado. Porque o BT51, que foi o carro que foi considerado obsoleto, logicamente porque não atendia mais a regulamento algum da Fórmula 1, o BT51 tinha o efeito asa. E engenhosamente o Gordon Murray tinha colocado no desenho, com o Dave North, que era o seu auxiliar de projeto, o cabeçote aparente do bloco BMW para fora do motor, para fora da aerodinâmica, logicamente, para fora do carro, não do motor. Então, esse carro é uma ruptura de conceito. Como vocês podem notar, ele tinha praticamente o formato de uma flecha, visivelmente ele atende a um ângulo que lembra uma flecha quando você puxa o arco e pá, solta. E outra coisa, o Gordon Murray concentrou 70% do peso do conjunto na parte traseira, para auxiliar na tração mecânica do carro. Então, foi absolutamente engenhosa a concepção do BT52 e depois do BT52B, um carro construído com monocoque misto em fibra de carbono e alumínio, dotado de transmissão Brabberner-Hillland e diferencial Weissmann, era meio que um Frankenstein mais que funcionava, um enorme aerofólio traseiro, para auxiliar, para pregar o carro um pouco mais no solo, para auxiliar no downforce, uma máquina maleável, tinha uma maleabilidade muito boa, o Nelson sempre disse que era um carro bom de dirigir, depois começou a dizer que o BT52 não era tudo isso, o Patrese falava que esse carro era um foguete sobre rodas, porque em determinado momento da temporada, com as inovações que o Gordon implementou, principalmente no sistema de suspensão do carro, que foi aperfeiçoado, por isso a versão B, que aqui está, que estreou no GP da Inglaterra em Silverstone, e da partida aí impulsiona o Piquet ao título, esse modelo, segundo o Ricardo Patrese, era um carro muito rápido, embora só tenha feito duas pole positions, exatamente na segunda fase da temporada com o Piquet, em Zambot e com o Patrese em Monza, no grande prêmio da Itália. Então, tinha características distintas para treino e corrida, para treino você pôde usar uma potência aproximadamente 900 a 1000 HP, dando boost no turbo, que era um recurso que o Brabham tinha no cockpit, você aumentava a pressão ou diminuía, com um botão, com um comando que você torcia e aí aumentava a pressão do turbo, e o motor era um pouco mais manso para ritmo de prova, e ainda assim era uma época em que na Fórmula 1 se quebrava bastante. Hoje em dia, com a aplicação de muitos materiais nobres, e com controle, com uma rotação menor até do que nós já atingimos, até perto de 20 mil RPM, há 15, 20 anos atrás, os motores não quebram tanto. E na época quebrava-se muito. Mesmo você trabalhando a 12 mil, a 12.500 RPM, BUM! Os motores tinham um pavio muito curto. E o BT52B leva Piquet a duas vitórias nas últimas três provas do campeonato, aliadas à vitória do Brasil na abertura do campeonato e ao triunfo do Patrese em Caelami, fazem com que esse carro ganhe quatro provas em 1983, de um total de 15. O Nelson fez sete pódios com as versões BT52, tanto a primeira quanto essa, e o Patrese, dois pódios, com o terceiro lugar em Hockenheim, e a vitória no Grande Prêmio da África do Sul. A Bradham foi terceira colocada no Campeonato Mundial de Construtores, porque havia uma inconsistência aparente entre a performance do Nelson, que levou o brasileiro ao bicampeonato, e o Patrese, que só foi nono no Mundial de Pilotos e quebrava mais do que o Piquet. A Renault tinha uma dupla menos consistente, mas terminou em segundo no campeonato, graças ao Prost, e vá lá, algum esforço do Ed Schieber, e a Ferrari foi campeã mundial de construtores com Patrick També e René Ardo. Mas, tecnicamente falando, talvez o BT52B e a versão anterior tenham sido um dos carros mais inventivos daquele ano, há quatro décadas atrás, porque acho que além da Bradham em matéria de inovação ou de um carro que tenha apresentado soluções muito inteligentes, foi o Tolanen, de Derek Warwick e Bruno Giacomeli, que inclusive ressuscitou o radiador dianteiro. Ideia do Gordon Murray, do Bradham BT4678. Aliás, o Gordon, como a gente falou aqui, da questão da distribuição de peso da parte traseira da BT52B e da BT52, cabe lembrar que o cara botou suspensão hidropneumática na BT49, fez o Bradham ventilador, isso eu estou falando de antes, tá? E aí vou jogando para os carros dos anos 70. ele fez uma solução muito inteligente para abolir o peliscópio e refrigerar as cornetas de admissão do Bradham Alfa BT45. Não deu certo, depois ele mudou o sistema de admissão do motor. E fez o carro com tanque piramidal, o BT44, que era uma evolução da BT42. então o Gordon, em matéria de tentar fazer soluções inteligentes, ele era um passo à frente dos projetistas da sua geração. Acho que para os anos 70 e para os anos 80, o Gordon terá sido o que é hoje o Adrian Newey. Se bem que hoje a Fórmula 1, os carros se parecem bastante, embora tenham uma certa identidade. Não há como negar que dentro desse atual regulamento, os carros até guardam alguma identidade, mas se você jogasse uma lata de tinta branca em todos os modelos até a vinda dos carros com o ground effect como aconteceu nesse regulamento atual, que entrou em vigor em 2022, evidentemente que você não vai saber quem é quem, porque não há como diferenciar o traço. A Williams do Adrian Newey todo mundo sabia como era. O Marty Leighton House igual, os McLaren também que ele desenhou. A partir da pasteurização dos carros lá por 2009, a coisa começou a ficar bem estranha. E também com essa coisa de botar penduricalho demais, X-Wings e o cacete A4. O Dr. Harvey e o Porsche Leto 8 que foi nosso TBT tem um pouco de culpa nisso. E se bem que o Adrian Newey também não colocou o X-Wings, mas nossa, aqueles carros dos anos 2000 tinham de penduricalho na lateral. Nossa, era um horror. e a gente vê a simplicidade desse carro, né? Vê a simplicidade do Brabham e vê que Gordon Murray foi inventivo, foi genial, a BMW fez um canhão de motor, o mimimi da França Cezada não adiantou e Piquet foi bicampeão mundial de Fórmula 1 com esta joia aqui. Esse carro é daquela coleção dos brasileiros, né? E foi feito em Bangladesh, pelo que vejo aqui. Ele é um modelo para colecionadores. Quatro vitórias conquistou a Brabham com este carro na temporada de 83. Três com Nelson Piquet, uma com Ricardo Gabriel e Patrese. Nelson Piquet solto o maior campeão há 40 anos, bicampeão mundial de Fórmula 1 com esta joia de minis com história. E o nosso quadro volta na próxima sexta-feira. Mande a sua contribuição para o e-mail amilporh arroba gmail.com que eu terei um grande prazer de falar do carro, da moto, do que vocês mandarem para a gente para a gente poder aqui dissecar esses modelos históricos do automobilismo mundial ou da motovelocidade. Tá certo? Um bom final de semana a todos. Nove da manhã de domingo, Europeia Le Mansilis com as quatro horas de Portimão, última etapa da temporada. Segunda-feira, nove da noite, resenha do GP dos Estados Unidos em Austin comigo e Fred Sabino. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!